Eles marcaram nossa vida e deixaram muita, mas muita saudade, pois é, tem gente até que não sabe que eles partiram, mas nesse vídeo a gente vai relembrar 15 artes, grandes artes, 15 famosos da TV Globo que já morreram e talvez você não saiba, curte, comenta, e compartilha, foto social cheio de saudade, começando. Em 1999 ele ganhou projeção nacional com um bordão que ninguém esquece. Abalou Bangu! Pois é, Luiz Carlos Tourinho foi um dos atores mais queridos do país quando o assunto era humor, fez séries, minisséries, filmes, novelas e marcou muita gente, principalmente onde? No Side Baixo. O meu coelhinho da Paz que você já conhece, né? Mas eu posso fazer a cita do macaco citando. Eu posso fazer o abóbora do Halloween. Se eu viu o seu babá, ele roubou o meu dinheiro, seu babá. Eu passei o ano e meio juntando dinheiro aqui do programa, mas vou ter que fazer o babiado. Pois é, mas sua carreira foi muito mais além. Ele fez muitas novelas, brilhou e encantou, até mesmo, sabe onde? Lá na escolinha do professor Raimundo, você viu? Pedro, vai se calminho. Presentinho, professor. O que é que o senhor tá fazendo aí? Eu tava aqui escrevendo uma cartinha pro meu pai. O senhor não quer dar uma aproveitadinha e dar uma corrigida nas palavrinhas pra ver se tá tudo certinho aqui? Super jovem, 42 anos, vítima de AVC, em janeiro de 2008. Mas foi lembrado no Brasil e ganhou prêmios mundo afora. Black Tie! Black Tie! Aconteceu que mataram um estudante. Mataram um estudante! Não era um líder estudantil, não. Não era nenhum desses nomes que vocês já ouviram. Eu também não conhecia. Chamava Edson Luiz. O galã que já partiu foi Rubens Caribé. Ele fez sucesso em Anos Rebeldes, fez Fera Radical, fez Cidade Invisível da Netflix e vários outros trabalhos. Nos últimos anos, tava afastado da TV Globo, mas também trabalhou na Record, no SBT e fez muita coisa no teatro. Pois é, sempre foi considerado um dos maiores galãs da TV brasileira. Partiu aos 54 anos vítima de câncer, em junho de 2022, pra deixar saudade. Houve um protesto no restaurante, mandaram a PM e um soldado deu um tiro no peito do Edson Luiz. Outro querido ator, jovem ator, foi Betito Tavares. Ele fez uma grande novela na TV Globo, um grande sucesso. Coração de estudante, ele brilhou no início dos anos 2000 e investia na carreira no teatro. Nos últimos anos, morava no Recife, era amigo de vários globais, mas tava afastado da TV, do cinema e do teatro. Partiu jovem, aos 42 anos de idade, após ter sido encontrado morto. Mas sempre vão lembrá-lo com muita saudade de Coração de Estudante. Um grande sucesso da TV Globo. Concorda? Em marcha! Pra luta! E pra vitória! As duas novelas, principalmente na Record, foram sete. Prova de amor, Jesus e outros grandes sucessos. Nos últimos anos de vida, ele tratou um câncer nos seis ciclos. Muita gente acompanhou o tratamento e muita gente torcia por ele. Seu último trabalho foi na Globo, na novela Amor de Mãe, ao lado de Regina Cazé e um grande elenco. Mas, infelizmente, ele perdeu a luta para essa doença aos 37 anos de idade, em março de 2019, pra deixar saudade. Já o ator Jairo Lourenço, brilhou em vale tudo, dono do mundo, fez malhação nos últimos anos, morava no Paraná, se afastou da TV e muita gente sentia saudade. Até que muita gente soube quando ele faleceu em novembro de 2021, aos 60 anos de idade, longe da TV e longe de grandes amigos. Muita gente queria que ele tivesse brilhado só um pouquinho mais, já que foi considerado um dos grandes galãs de o final dos anos 80 e início dos anos 90. Lembra dele, o Jairo, em vale tudo? Agora, quem deixou saudade, um bavado e sai de baixo, julga pirama, grandes sucessos, Luiz Gustavo. O contrato de casamento, você passa de bens? Essa decisão eu não estou entendendo porque... A estreia na Globo foi em 1976, na primeira versão de Anjo Mal. Alô, meu bem. Você tá boa? Em 1982, Luiz Gustavo deu vida a outro personagem que marcaria sua carreira. O desastrado e impagável detetive Mário Fofoca deveria morrer logo no início, mas fez tanto sucesso que a novela precisou ser reescrita. Uma vez, só que ela fez lá um escândalo por causa do Anjo Mal. Esse suéco de alma brasileira estava na estreia da TV brasileira, ali de Cabo Men, e de repente se tornou um grande ator. Fez muitas novelas de muito sucesso. Como o Juca Pirama, em Salvador da Pátria. Bom dia, Tandará! Aqui fala Juca Pirama! Mas como esquecê-lo fazendo comédia, fazendo rir, fazendo drama. Mas o vavá do sai de baixo é inesquecível, concorda? E foi no sai de baixo que Luiz Gustavo realizou um sonho, juntar televisão e teatro, num dos programas de maior sucesso da Globo. Em compensação, que vidona que se levou. Eu tenho que ir, meu amor meu. Como disse o americano aquele Arnold Schwarzenegger, até a vista, baby. Até a vista mesmo, grande ator. Tem também o Paulo Silvino. Ele brilhou, fez muita comédia, fez muita novela, fez parte da escolinha do professor Raimundo, do Zorra Total e de vários programas de TV. Ele era pai do ator Flávio Silvino. Paulo partiu em agosto de 2017, vítima de câncer, aos 78 anos de idade. E até hoje, muita gente não acredita que alguém com tamanha felicidade tenha partido. Mas ele deve estar fazendo muita gente sorrir lá no céu. Concorda? Discorda? Sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Tá bom. Tá bom. Paulo Goulart, de 7 Bruno. Pois é. Ele partiu aos 84 anos, em março de 2014, vítima de um câncer renal avançado. De 7 Bruno partiu em 2021, vítima da Covid-19. Mas até hoje, e durante muito tempo, com certeza a gente vai lembrar dos dois com saudade. Foram tantos papéis inesquecíveis. Qual novela de Paulo Goulart ou de 7 Bruno te marcou? Que tal Mulheres de Areia? E tantas outras. Tem outro? Esse que é assim, como chama esse assim? Bestificado. João Carlos Barroso estreou na TV brasileira junto com a Globo. Foi um dos primeiros atores a participar de novelas do Plim Plim. Foram muitas histórias, mas talvez o Rock Santeiro, que tal a Indomada? Foram muitos sucessos. Eu não sei como é que a população daqui não lhe obriga a jogar pelo time da cidade, viu? O sotaque carioca de João Carlos Barroso esteve em mais de 20 novelas, algumas de importância histórica. Em 1973, atuou na primeira exibida em cores, o Bem Amado, de Dias Gomes. Era Eustórgio, filho do personagem antológico de Lima Duarte, o Zeca Diabo. Agora, não dá mesmo, bate-lhe-lhe lá. Ainda nos anos 70, interpretou o Tavico, na novela de Mário Prata, Estúpido Cupido. A última novela das sete, ainda em preto e branco. Em 1985, participou do sucesso estrondoso de Rock Santeiro, também de Dias Gomes, como Toninho Giló. Essa peixeira era de uso pessoal de Rock Santeiro. João Carlos Barroso também atuou em humorísticos, como Os Trapalhões, ou ainda em Zorra Total. O último papel na Globo foi em 2016, como delegado mesquita, na novela de Walter Negrão, Sol Nascente. E acho bom também que você esteja começando a questionar o caso da prisão dela, sabia? E aqui desse baixo, o saco, era o saco de drogui da Latoche. E nesse baixo, o formato de jacaré. Mas, que dessa baixo, o jacaré tinha convido o saco da Latoche e ficou no lugar, esperando o viado se deitar. No que o viado se deitou, toca-to. O jacaré engoliu a bicha inteira. Kaique Luna fez Cobra de Lagartos, fez Zorra Total, fez Multishow, fez muita coisa em muito pouco tempo na TV brasileira. Mas Baby e Rose foram seus principais trabalhos, principalmente no Treme Treme, humorístico do canal privado da Globo. Ele partiu aos 42 anos de idade, vítima de um linfoma, em outubro de 2021. E com certeza, vai ser lembrado como um dos maiores humoristas da história do país por muito tempo. Você duvida? Esse sorriso foi capaz de alegrar muita gente. Uma grande promessa da TV Globo era Chiquinho Brandão. Ele fez o sorriso do lagarto e vários trabalhos ao lado de Maite Proença. Mas, infelizmente, um acidente de automóvel em junho de 1991, interrompeu a carreira desse brilhante ator, que já brilhava no cinema, brilhava no TV, brilhava no teatro e era considerado uma grande promessa que partiu muito jovem. 39 anos de idade, com certeza, deixa saudade de muita gente. Você lembra do Chiquinho Brandão? Pois é, foi uma grande promessa e deixou muita saudade. Quem também deixou muita saudade foi o nosso querido Sargento Pincel, o Roberto Guilherme. Ele também foi um dos primeiros atores a trabalhar na TV brasileira, participou da Record, da Tupi e, nos anos 1970, 80, brilhou na Globo. Fez muitas novelas depois que os Trapalhões acabaram. Brilhou no teatro, brilhou no cinema. É um dos recordistas de bilheteria no país. Ele partiu vítima de um câncer em outubro de 2022, aos 84 anos de idade, tendo feito parte da vida de muita gente que hoje tem 30, 40, 50 anos. É papabichona, entendeu? Andar com o dinheiro do ladrão separado, então nem pensar que quem separa dinheiro pra homem é boiola. Por isso, meu irmão, que eu só ando com meu vale ladrão. A maneira macha de ser assaltado. Vale ladrão! O jeito macho de encarar um 3-8 anos. Guilherme Caram fez muitas novelas, desde os anos 1980. Ganhou o público quando fez Xuxa contra o Baixo Astral e também em várias novelas da Glória Pérez. Ele brilhou em Salve Jorge, de Corpo e Alma, América, foram muitos sucessos. E era vítima de um câncer raro. Ele faleceu aos 58 anos de idade, em 2016. Mas vários de seus bordões, com certeza, ainda estão por aí. Que novela você lembra dele? Lembra dele como o Mordomo ou ele contra a Xuxa e o Baixo Astral? Um dos maiores galãs ou promessas pra um galã da TV Globo foi Leonardo Machado. Estreou lá nos anos 2000 em Malhação. Fez novelas ao lado de Ana Paula Arósio, Tony Ramos, Fernanda Montenegro. E se estivesse vivo, com certeza, seria um dos maiores galãs da TV brasileira. Mas, infelizmente, em setembro de 2018, o ator, considerado um dos mais bonitos da TV brasileira, partiu vítima de um câncer no fígado, deixando muita saudade. Super jovem. 42 anos. Difícil de acreditar. A mesma coisa aconteceu aos 42 anos também com o ator Caio Junqueira. Esse super conhecido do público começou jovem. Fez manchete, fez Globo, A Viagem, Tropa de Elite, filmes, novelas e muita coisa legal. Ele foi vítima de um acidente de carro, 42 anos, em janeiro de 2019, tendo conquistado todo o público. Até hoje, muita gente não consegue acreditar que esse jovem ator partiu super jovem. Pois é, qual deles marcou sua vida, marcou sua história? O Caio Junqueira? O Sargento Pincel? Bom, foram muitas histórias que, com certeza, você tem para contar também com a gente. Então, aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijo, manda sua sugestão para a gente. Um beijão. Tchau, tchau.